Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos conversar sobre as fortes chuvas que atingem a região de São Paulo. Os prejuízos são grandes, desde as lavouras até o escoamento da produção, mas acaba sobrando também para os consumidores. Vamos entender como está esse cenário com o diretor do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, o Gil Tussato. Olá, Gil, seja bem-vindo. Uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Olá, muito boa tarde a você e a todos que assistem. É um prazer poder estar contribuindo com a reportagem, com o jornal, para que a gente possa estar passando as informações do campo para todos. Tá certo. Primeiro, eu gostaria que você falasse para a gente como é a produção de hortaliças aí no estado de São Paulo, de um modo geral, e depois também aí na cidade que você representa, que é a Mogi das Cruzes. Bom, São Paulo é uma grande consumidora aí, né, das nossas hortaliças, das nossas frutas aqui da nossa região. Mas Mogi das Cruzes e o chamado Cinturão Verde aqui do Alto Tietê, ele, hoje nós representamos aí até 37% do abastecimento de hortaliças e frutas aí do estado de São Paulo. Então, é muito representativo e a nossa região vem aí cumprindo com o seu papel para que a gente possa estar cada vez mais melhorando o produto que chega aí aos nossos consumidores. Os meses de janeiro e fevereiro foram bem fortes, de chuva principalmente em fevereiro, mas e agora, como está esse mês de março aí no estado? Está chovendo muito também? Tem incomodado aí nas plantações? É, nos meses aí que anteciperam, né, janeiro, fevereiro, teve muita chuva, a gente teve principalmente áreas de baixada, áreas de várzeas, onde tem, a gente tem muitos produtores de hortaliças, elas foram alagadas, né, ficaram debaixo da água realmente. E essas regiões ainda sofrem, porque a terra continua ainda encharcada, por mais que nessas últimas duas semanas venha fazendo sol, parece que é bom, né? Mas pelo contrário, como a raiz ficou muito tempo aí encharcada, ela acaba subindo, fazendo um movimento inverso, subindo, para que ela possa respirar. E vem esse sol forte de 29, 30 graus, ela acaba cozinhando toda a raiz, amarelando toda a planta, muitas vezes matando, melando essas plantas. Aí acaba que o produto também é produto para vender de boa qualidade, a qualidade cai demais. É, não é só a qualidade que cai, né, porque os preços também vão ficando cada vez mais complicados, porque vocês produtores investem cada vez mais, perde uma parte significativa dessa lavoura e acaba tendo que ser repassado também. Como é que essa conta fecha aí no final, para vocês saírem sem um prejuízo muito grande, hein, ô Gil? É complicado, acho que para todos, né, nessa época, porque mesmo quem está na parte mais alta de morro, ele não consegue preparar a terra, então ele, com a chuva, como estava muito constante, ela não conseguiria colocar os tratores para fazer novos canteiros, para continuar e fazer novos plantios. E também havia o risco de você plantar e realmente ela morrer afogada ou cozinhada ali, quando sai um sol muito quente. E a qualidade acaba que, caindo, ele não tem tamanho, então ele não rende. E o produtor, por mais que fale assim, olha, subiu as hortaliças, subiu algumas frutas, ou hortifrutas em geral, mas não, pelo contrário. Como a falta acaba subindo no mercado, mas o produtor em si, ele não consegue repassar esse custo e também não compensa pela quantidade, que ele acaba tirando muito pouco, porque diminui de tamanho, muitos morrem as verduras, ele acaba perdendo aquele trabalho, acaba perdendo o adubo e ele não fecha a conta dele, acaba, muitas vezes, estando no negativo. É uma situação tanto quanto complicada, né? Agora, como os produtores de hortaliças estão se adaptando para diminuir esses prejuízos após tanta água cair no estado de São Paulo? Tem algum meio que vocês buscam? Não estou nem falando dos cultivos protegidos, que a gente pode falar deles um pouco mais para frente aqui na nossa conversa. Mas, de fato, existe muito malabarismo, muita manobra para dar conta de fugir de tanta coisa assim, né? Os nossos produtores, hoje, eles cada vez mais vêm melhorando a técnica de plantio, então, fazendo em plantio direto, para não ter que remover a terra, né? E também colocando mais palhas para que você possa trabalhar, de uma forma que você proteja mais a planta ali, que ela possa desenvolver mais. Mas, nessa época, como a chuva foi muito, muita água que caiu ao mesmo tempo, isso acabou afetando tanto o pessoal de baixo como o pessoal do morro. E aí, você acaba ficando com falta de produto, às vezes, porque você não consegue dar sequência no trabalho. Mas, eles vêm também, a gente na nossa área, principalmente que trabalha com canteiros de hortas, vem trabalhando com o mausche, que é aquele plástico que você coloca nos canteiros e tal, para que a planta sofra menos e que você possa ter uma condução melhor do plantio e ter um produto de mais qualidade para entregar para os nossos consumidores. Tá certo. O Gildo, em algumas áreas, os produtores perderam de 70% do plantio até para mais, ou seja, sobrando aí pouco mais de 30%. Como que eles conseguem aproveitar esse restante do que sobra e conseguir aí amenizar os prejuízos na produção? Realmente, teve casos aí de perda de 70%. Em alguns locais de baixada, onde foi alagada realmente, que o rio transbordou, eles perderam até 100%. Agora, esses números, por mais que você consiga vender 30% da produção, o preço não conseguiu reajustar da forma que seria necessário para que ele pudesse ter algum lucro. Então, ele tem apenas sobrevivido com esses valores e ele vai precisar de ajuda aí, como custeios rurais, até ajudas emergenciais, para que ele possa recomeçar, para que ele possa comprar mudas, para que ele possa comprar sementes, adubos e ele possa voltar a fazer os plantios. Então, é muito importante aí que dentro do governo federal, governo estadual, a gente consiga aí linhas de crédito aí que possam ajudar esses pequenos produtores. Pois é, e falando, já aproveitando um gancho nessa questão dessa linha de crédito, como fica essa situação financeira aí para os produtores de hortaliça? Existe algum tipo de linha? Vocês do sindicato estão buscando as negociações? Como é que fica toda essa questão? A gente tem bastante contato com as instituições financeiras aqui. A gente tem conversado bastante com eles, para que possa, dentro da linha aí de custeios, possa estar atendendo esses pequenos produtores. Mas é claro que esses pequenos produtores, eles têm aí os requisitos aí para que ele possa ter acesso a esses créditos. Então, por isso, que até a gente, através dos sindicatos rurais, a gente faz os pedidos também à Federação da Agricultura, a FAESP, para que ela intervenha junto ao governo federal, e ao governo estadual, para que a gente consiga algum tipo de linha emergencial para que possa estar atendendo esses produtores. Bom, um dos meios aí de reduzir um pouco esses prejuízos é o cultivo protegido, né? A gente já mostrou alguns casos aqui no Canal Agro Mais, que é o telado, você tem ali a proteção de outras formas também com plástico, e você consegue até cobrir ali em alguns canteiros. Por outro lado, quando chove demais, acaba lagando, como você disse anteriormente, e vem um sol, acaba cozinhando ali essas hortaliças. Quais que são os meios que vocês estão buscando para produzir de forma protegida para amenizar esses prejuízos com as chuvas, hein? Hoje, a gente tem aí, quem faz o plantio convencional na terra, então, eles têm feito plantio direto, onde você aproveita as palhadas para que ajude a proteger e ter mais aeração ao sol. E também, em relação ao malche, que é aqueles plásticos que você consegue cobrir os canteiros para que evite aí que cresça muito ervas daninhas, e também aquilo ajuda para que você adube só nos locais dos furos onde são plantadas as plantas, e evita que a chuva leve esse adubo embora. Então, também dá uma economia e mais qualidade aos produtos. E no ambiente protegido, a gente tem aí o pessoal que planta com plasticultura, estufas de plásticas, e também a parte de hidroponia, que tem também aumentado a produção na nossa região. E que há alguma saída, só que ainda é uma saída cara, sabe? Porque todo investimento é muito alto, então, não são todos os produtores que vão conseguir fazer em ambiente protegido. Teria que ser uma forma aí onde houvesse linhas de crédito muito mais acessíveis a todos os produtores, e também que tivesse aí muito mais investimento nessa parte, através aí das linhas do governo federal ou a mesma do governo estadual. De fato, é uma situação tanto quanto complicada que a gente tem que analisar com mais cautela. Giro, eu vou te pedir licença, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial aqui, mas na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre o Cinturão Verde e sobre também as outras medidas que vocês do sindicato estão fazendo para auxiliar os produtores a diminuir esse prejuízo. Não saia você de casa daí, porque eu volto já com muita mais informações aqui no Direto da Horta. Olá, estamos de volta aqui no seu canal Agromais, conversando sobre a dificuldade que os produtores de hortaliça têm enfrentado lá no estado de São Paulo, a respeito das fortes chuvas. Os produtores de hortaliça estão tendo muitos prejuízos. Tem que estar conversando comigo sobre esse assunto, é o Gildo Sarto, que é diretor do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Gildo, eu gostaria que você contasse para a gente agora, nesse bloco, como que é o Cinturão Verde aí do estado de São Paulo, principalmente que abarca toda essa produção aí de hortaliças. Conta para a gente. Bom, a gente está aqui na região de Mogi das Cruzes, na parte do sistema Auto-Tietê, que engloba 12 municípios. A gente representa hoje 37% do abastecimento de hortifruti do estado de São Paulo. Bom, somos campeões em várias produções aqui, graças a Deus. Terra do caqui, isso é um slogan, porque nós somos os maiores produtores de caqui aqui do Brasil. Também somos aqui produtores de 80% da produção de cogumelos, daqui da nossa região de Mogi das Cruzes. e alguns outros números aí que nós temos, e que fazem parte aí de toda a produção, não só de hortifruti, mas de frutas e flores também, dentro aqui do estado. Acho que nós somos a quinta cidade aí a produzir mais flores também. Então, a gente tem bons números, mas que tudo isso também vem afetado aí nesses últimos anos, pode-se dizer assim, porque a gente teve aí as consequências da guerra, que encareceu demais todo o custo de produção. Então, os produtores vêm sofrendo nesses últimos anos, porque teve a pandemia, que na época fechou todos os restaurantes, fechou os mercados. Então, os produtores tiveram que dar uma regressão aí nos plantios. E essa retomada está mais difícil, porque muitos restaurantes também não abriram, não reabriram. E o consumo desses produtos, que eram mais fortes, agora parece que está mais difícil, muitas coisas assim para você vender e receber. E também em relação ao próprio clima, que a gente teve geadas no passado, a gente teve chuva de grande no final do ano, a gente teve bastante chuva, alagamentos agora. E mesmo agora, recentemente, nós tivemos chuva de granizo novamente. Então, bastante coisa aí que vem dificultando a produção. Mas os nossos produtores, não só daqui do nosso estado, mas do Brasil, são guerreiros aí e vão continuar trabalhando aí para poder dar a segurança alimentar que toda a população necessita. Sem dúvida nenhuma, né, Gildo? Agora, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco mais sobre essa questão desses prejuízos. Como fica para vocês atenderem à demanda? Porque a demanda por hortaliça é muito grande, a gente sabe disso. Como que os produtores vão se virando para isso? Porque existe um tempo até você chegar no ponto de colheita de uma alface, de uma couve, de outras hortaliças também. Como é que é feito isso para atender toda essa demanda aí do mercado de São Paulo? Nós temos aqui só em Mugidas Cruz, mas em torno de 2.500 propriedades rurais, produtores de 6 mil a 12 mil metros quadrados, produtores com 20 mil metros quadrados e produtores muito maiores que fazem a produção de hortaliças e de verduras. E são ciclos rápidos, né, de o que você planta até você conseguir colher, às vezes de 45, 60 dias você consegue colher. Só que a gente tem, é uma luta constante aí para que a gente possa estar planejando os plantios, que a gente possa estar colhendo e que a gente possa ter um preço bom nas mercadorias para que você possa ter o sustento da sua família, de todos os seus funcionários, colaboradores que estão envolvidos dentro dessa empresa, né, empresa rural que faz a produção de comidas. E cada vez mais a gente tem aí que se capacitar para que possa estar tendo um resultado positivo e possa também ter um lucro dentro da atividade. Tá certo, agora conta para a gente aí, porque eu quero voltar naquele assunto do cultivo protegido. Muitos produtores, eles enfrentam dificuldade para levar esse tipo de trabalho, esse tipo de manejo para suas propriedades, né, Gildo? Isso é por quê? O preço é difícil de ter acesso a esse material? Ele é de fato muito caro e não existe linha de crédito para financiar esse tipo de trabalho? Qual que é a maior dificuldade para levar isso para a propriedade hoje? O custo é bem alto para você montar uma estufa hoje plástica para que você possa fazer o plantio dentro. E porque a ação, geralmente, de aço galvanizado, são estruturas aí para que não apodreça, que não enferrugem, então elas são mais caras. E com toda essa pandemia que houve, os preços dispararam demais. Então, hoje, para você conseguir fazer uma estufa dessa, ela acaba saindo muito cara e para você recuperar esse investimento, ela teria que ser financiada com alguns anos de carência, tem linhas de crédito até para isso, com três anos até de carência, e com mais cinco, seis ou sete anos para se pagar. Só que para se fazer isso, o banco, lógico, vai precisar de garantias. E muitas vezes os produtores, eles já estão com a garantia comprometida, com algum tipo de custeio, algum tipo de investimento, e ele não tem mais garantia para colocar. Ou então, eles trabalham em regime familiar e ele não tem garantia. Às vezes ele não tem após a terra, ou ele é uma renda atalha, ou então ele tem uma propriedade que não cobre o valor, por exemplo, a ser assegurado para ser colocado como garantia. Então, essas coisas atrapalham, impedem, porque muitas vezes a própria família não quer colocar o imóvel como garantia hipotecária, por exemplo, para você poder fazer esses investimentos. Então, acho que a gente tem que trabalhar bastante ainda essas linhas de crédito, principalmente com o pequeno, o médio, o pequeno e o microagricultor, que tem uma linha de crédito mais acessível e que você não tem que penhorar tudo o que você tem para poder fazer novos investimentos. Sem dúvida, Gil. Agora, gostaria que você falasse para a gente o que o Sindicato dos Produtores Rurais tem feito para tentar acompanhar essa situação, ajudar os produtores. É claro que vocês não conseguem reduzir os prejuízos que eles estão tendo, mas existe capacitação, existem essas conversas com o governo para tentar amenizar isso. Quais as ações efetivas que o Sindicato está fazendo? O Sindicato Rural de Mujeres Cruz, nós oferecemos aqui, através do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, junto ao sistema FAESP, a Federação da Agricultura, nós colocamos aqui à disposição 170 cursos anuais, totalmente gratuitos, inclusive refeição, para que os produtores possam estar sendo capacitados. Então, nós temos cursos de diversos tipos que podem vir colaborar, capacitar o produtor rural para que ele possa ter mais condições de driblar todos esses obstáculos que vêm a ser, tanto do tempo como econômico, e isso vem fazendo a diferença para os produtores que fazem os cursos. E também, assim, junto com as outras lideranças do município, através da Secretaria Municipal de Agricultura, também através da CAC, a parte da extensão e de apoio a esses produtores. E nós estamos, o Sindicato Rural, sempre atuando junto com eles, para que a gente possa estar indo à frente dos problemas, para que a gente possa estar resolvendo de uma forma que não venha implicar em prejuízo para os produtores. Tá certo. Para a gente, já ir finalizando aqui, Gildo, eu gostaria que você falasse para a gente qual a sua expectativa, então, para esses próximos meses. A chuva tende a dar uma amenizada por aí, vai conseguir produzir com tranquilidade, ou o produtor vai ter que ficar em alerta sempre, porque é uma indústria seu aberto e pode vir a acontecer novos prejuízos? O produtor rural, ele tem que estar sempre alerta e de olho na meteorologia, não só de uma semana, de 15 dias, mas de vários meses para frente, para poder programar aí o tipo de verdura, o tipo de hereteria que ele vai estar produzindo. Principalmente nesse ano, que parece que a laninha, o efeito laninha ainda vai persistir até agosto, então, a gente vai ter essas defasagens, diferenças de temperaturas ainda até agosto. E daí para lá, vamos ver como que muda, se o tempo estabiliza realmente, mas agora os produtores que saíram dessa, que estão saindo dessa fase, ainda nós temos locais que ainda não conseguiram trabalhar a terra. Vão começar a produzir agora, vão começar a fazer o preparo e o plantio, e aí logo em seguida vai chegar o inverno. E o inverno, o consumo, às vezes, ele diminui, e também tem as dificuldades do inverno, que a planta, alguns tipos, eles têm um crescimento menor, então o produtor vai acabar novamente sendo perjudicado um pouco por causa da chegada do inverno aí, e espero que esse ano não venha as geadas tão fortes aí, que possa novamente atrapalhar os nossos produtores. A expectativa é sempre boa, a gente tem a expectativa e a esperança que tudo vai ser, vai ser bom, vai ser melhor, mas a gente tem que estar de olho na temperatura e aprender a trabalhar com o clima. Então nós temos que prever, nós temos que estudar para que a gente possa planejar melhor e o produtor possa ter um resultado melhor de acordo com o planejamento que ele fizer. Tá certo, Gildo. A gente também tem esse otimismo e torce para que, de fato, não tenha mais prejuízos por aí. e quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. Muito obrigado, sucesso a todos os produtores aí. Até a próxima, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando. Tá certo, e muito obrigado também a você de casa pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do AgroMais, é claro que a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.